Você que gostou Fá tanto bem, mostrou como é que é interessado Em boa, como é que é um chance Como é que não é um chance Hoje, entende, sabe? Please, não é um chance Tu não me fez um chance pra me demonstrar Tu é um loco e me tá sentindo, papo Cada vez me guapo E por isso está batido, que conquistado E não sei que me assim Passou, não está na minha tensão Por que não há de mim? Não está na minha chance, não é um chance Quis a mim, que comentei o coração Para mim, há um chance, não é um chance Para mim, mostrou como é que é um chance Para mim, você me dá um chance Você admira, você me dá um chance Lá, 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 lá Entenda, a noite, não é o que dá a lanta Não paga, não é um favor, não é o que é espalda E por tria, o marreto está ativo E pela, a limpa mesa está papo Não tem nada pra parar Por que não há de mim? Quis a mim, eu vou pegar, não me acordar E por isso está batido, que comentei o coração E por isso está batido, não é um chance Para mim, demonstravo quanto me chevo Me chevo Da quanto me chevo E por isso está batido, que comentei o coração